O GRANDE CONCURSO DE BOLOS Narração, Ana Luíza Claro, Pedro e Davi adoram bolo. Sempre às sextas-feiras, à pardinha, o jardim da casa deles é inundado pelo cheirinho delicioso de bolo, feito com carinho pela mamãe. E toda a turminha se reúne para fazer um super lanche. Certo dia, a Clara recebeu um panfleto da empresa de guloseimas bem bolado, onde havia um convite para participar do GRANDE CONCURSO INFANTIL DE BOLOS. Logo se lembrou do bolo especial de cenoura. É com ele que eu vou concorrer, determinou ela. Rapidamente, correu até a casa da Rita para compartilhar sua ideia. Mas Rita já tinha se antecipado e preparado um lindo bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Hum, e se eu fizer um bolo de limão? Pensa Clara. Mais que depressa, ela vai contar para Nina seu plano. Mas Nina teve a mesma ideia. Clara, então, fica matutando em seus pensamentos e decide. Já sei, vou fazer um bolo floresta negra. E corre para contar a Luna o que ela imaginou. Mas é tarde demais, pois Luna já tinha feito exatamente o mesmo bolo. No caminho para a casa da Lu, ela lembrou do bolo de festa junina. É com ele que eu vou concorrer, Clara disse confiante. Mas que pena, Lu já tinha feito isso acontecer. Que outro bolo posso fazer? Clara se perguntava. Ah, já sei! Um bolo de mousse de chocolate. Animada com a decisão, ela chega na casa de Bela. Mas, ah, não! Clara estava muito lenta. Bela já estava com um bolo de mousse de chocolate prontinho na geladeira. Sem desanimar, Clara, então, tem uma outra ideia. Vou fazer um rocambole bem rechonchudo. Ela chega na casa de Mari, mas ela está muito à frente da Clara. E o rocambole já está todo enroladinho. Clara fica triste ao chegar em casa, porque está sem ideias. Ela pede à sua família que a ajude a pensar em um bolo maravilhoso para fazer. Mamãe, papai e seus irmãos Pedro e Davi se uniram para ajudá-la a participar do grande concurso de bolo. E mão na massa, farinha de trigo, leite, açúcar, ovos, manteiga e fermento. Mexe, mexe, mexe. Leva para assar. Tic-tac, 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 tic-tac. E a massa do bolo está prontinha. Partir o bolo em camadas. Agora é só montar a torre. Fatia de bolo. Creme de chocolate. Uma camada de morangos. Chantilly. Outra fatia de bolo. Creme de chocolate. Morangos e chantilly. Mais uma fatia de bolo. Creme de chocolate. Morangos e chantilly. Depois mais uma camada de bolo. Creme de chocolate. Morangos e chantilly. E de novo. E de novo. E de novo. Com cobertura de chantilly. Clara e a família estavam admirados. Com aquela linda torta. Torre de morango. Com creme de chocolate. Davi só pensava na hora de comer aquela delícia. Tchan, 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 tchan. E finalmente chega o dia do tão esperado concurso. Clara é a última a apresentar sua torta maravilhosa. Mas ela é tão grande, tão larga, tão alta, que começa a balançar, balançar, balançar e cai. E se espalha por todos os lados. Oh, não! Todos no grande concurso de bolos estão cobertos de torta-torre. Onde estão os juízes? Onde estão os competidores? Onde está a Clara? Os juízes mastigam, lambem a boca e abrem os olhos limpando todo aquele chantilly. E finalmente todos concordam. Clara é a vencedora do grande concurso de bolo. E você, que bolo faria? Fim da historinha. Se inscreva e deixe seu joinha. Até mais!